oportunidade parece algo simples básico real que nem sempre a gente se dá conta que corre atrás dela o tempo todo a oportunidade de caminhar de sonhar de acreditar seguir em frente sem medo sem medo de fracassar de não conseguir e se conseguir sem ter medo de parar desistir recomeçar porque a oportunidade pode estar bem ali ao lado olhando para você torcendo por você vibrando por cada ponto por cada vitória por cada medalha e essa oportunidade pode ser você adote um atleta e dê a ele a oportunidade de ser o melhor por ele por você pelo brasil